Este vídeo está sendo feito em parceria com a loja Varaoa Shop, lá você encontra diversos produtos, cartas avulsas, Dragon Shields e muito mais. E lembrando também que teremos em agosto, dia 2, 3 e 4, o Bagual Anthologies, que será o maior evento de Legacy e de Magic do sul do país, com vários paralelos, quase como se fosse um Grand Prix. Teremos um grande campeonato de Pauperk e também teremos Chaos Draft, drafts mais insanos com várias edições. Espero vocês lá, também estaremos fazendo uma grande cobertura deste evento nos dias 2, 3 e 4 de agosto em Porto Alegre. Links na descrição. Fala galera, hoje nós vamos jogar mais uma partida de Moda, Nini. E claro, tivemos aí o anúncio nesta segunda-feira, tivemos o banimento da Bridge From Below. Bridge, só fazer um parênteses aqui rapidinho. Então foi banida esta carta que ia no Dreadvine, esta carta bem chata aí, que fazia os tokens de zumbi, se ela estivesse no cemitério dele. E vamos jogar com um deck Modern. Eu não sei se é um deck que vai ser bom contra isso ou ruim. Eu acho que ainda não foi banido aqui no Magic Online, então é possível que a gente esteja enfrentando algum deck desse aqui. Eu vou evitar de postar um vídeo contra ele. E o nosso deck é o Titan Shift. Titan Shift. Estou até do ladinho aqui. Titan Shift. O Escape Shift você sacrifica um número qualquer de Lendes e busca aquele mesmo número e coloca em campo virado. A gente mata usando o Valakut. Que não é lendário, né? Muita gente às vezes acha que ele é lendário, mas esse cara é um desgraçado. Quando entra uma montanha, se for a sexta em diante em campo, você dá 3 de dano. Ou seja, quando uma montanha entra em campo, se tiver outras 5 montanhas em campo, e isso aqui conta como montanha. O Sampground também conta como montanha. Ele dá 3 de dano. É um deck que eu já cheguei a jogar há muito tempo atrás, mas é um deck bem legal. É um combo que está um pouco sumido aí do formato. Mas vamos lá. E essa aqui é a lista. Depois eu deixo aí na descrição. Falta uma Grave Tiggers, eu botei mais uma Relíquia, mas a lista seria basicamente isso. Eu peguei uma lista no Goldfish. Então ia um Flameslash ao invés de 3 raios, eu não sei porquê. Então vamos para uma partida. E o Titan busca 2 terrenos, por isso que é o Titan Shift. Temos também o Pacto Verde para poder buscar o Titan. Temos criaturas no Side. É um deck que eu gostava bastante de jogar com ele, né? Porque você chegava no sétimo terreno e ganhava. Então a gente tem um monte de ramp para simplesmente jogar o Escape Shift o mais rápido possível, né? Tem também o Encantamento Prisma, acho que é alguma coisa. Que todos os terrenos são todos os tipos de terreno básico. Então com 6 terrenos você já matava. Porque você sacrificava 6 e todos os terrenos eram montanhas, né? Aí buscava 4 Valakutes. Valakutes sendo montanha também, você matava muito mais rápido. Beleza. Vamos equipar, tem 3 Relíquias de Progenitas no main deck. É um odd muito grande. Aqui a gente vai começar, eu acho que com o Search. Ou com o Valakute, né? Eu acho que o Valakute é uma boa, porque a gente faz o Valakute. Próximo turno é o Sakura. Mas a gente pode rampar loucamente com isso aqui também. É, talvez fazer... Wooded Foot Heels, Stomping Ground, Search. Aí no próximo turno é o Valakute e outro Search. É, eu acho que essa é uma boa. Já vou começar rampando loucamente. Stomping Ground. A gente suspende aqui. Esse aí, ele está suspenso. Próximo turno ele tira um marcador. Então, daqui dois turninhos ele já vai entrar. Arbor Elf. Pode ser um Ponza. Isso vai ser bem chato se for um Ponza. Nosso grande inimigo aí se for um Ponza. Olha, dá pra fazer já o Sakura, na real. Sakura, daí depois já faz Search. É, vou rampar bastante aqui. Se for um Ponza... Talvez a gente... vá segurando um pouco aí a destruição... dele. Ok. Hum, o quê? É, eu não conheço muito o formato Modern, então... Estou surpreso desse bicho. Talvez no Ponza vá isso aqui, ou é um Monogreen... Sei lá... Big Stuff. Sacrificar aqui. Buscar floresta. Uh, mas você tem que buscar montanhas. É errado. A gente deixa as montanhas pro Escape Shift. Beleza. Esse carinha vai ficar gigante. Pior que, na real, agora eu tô começando a pensar... Pegar montanha. Não, não é. Floresta. A gente só vai pegar na hora de combar. Ok. A gente comprou mais um terreno. Dá pra fazer o Valakut. Se ele for LD, a gente depois tem o Escape Shift. Eu vou jogar isso aqui. A gente pode buscar um terreno. Floresta. Relíquia. Pode ficar gigante, cara. É. Teoricamente, no próximo turno a gente consegue dar 18 de dano. Porque a gente tem 6, 7. Se eu comprar um Ramp no próximo turno, a gente mata. Na Relíquia, no Pass, a gente vai zilar. Tudo bem. A gente consegue ainda buscar um terreninho. A gente tem outros Valakuts no deck. Se a gente comprar um Ramp, a gente ainda ganha. Tá, é um GW. Se ele tivesse, pelo menos, algum... O Leonino, né, que não... Ah, não. O Leonino... É, o Leonino, os jogadores não podem buscar no deck cartas, né? Aí, se fizesse isso aqui, a gente se preocupava. Também o Escape Shift, ele anularia. Eu já vou fazer isso aqui. Eu preciso achar um Ramp. Tá, outro Escape Shift não ajuda. É, porque agora... Ela só vai dar dano, por exemplo, se eu buscar um Valakut e 6 Montanhas. Ele vai dar 18 de dano, porque todas vão entrar junto. Ele vai a 2. O bom é que todos os meus top decks vão ser bons, né? Só que... Se ele tiver outro Field of Ruin e destruir o meu Valakut... Eu tenho Escape Shift, na real, né? Então, acho que eu vou levar ele a 3. Mas eu tomo 5... 6... Hum... É, eu vou esperar. Vou usar isso aqui pra comprar uma carta. Já. Se a gente achar um Ramp, eu ganho o jogo. Ganhamos o jogo. É, acho que agora deu. Não, não deu. Eu devia... Eu calculei errado. Eu achei que era 2, mano. Tá, próximo turno. Próximo turno. Eu devia ter só suspendido. Se bem que daí se eu suspendesse, não ia adiantar muito. O que daria pra fazer era o Escape Shift. Dava 18 de dano nele. Mas eu teria um Valakut na mesa. Aí. É, eu tenho 2 Escape Shift. Se fosse contra um deck com preto, talvez ele poderia ter Inquisition ou... Totsisa. Inquisition não tira isso aqui, mas... Ele tem que matar a gente agora. Talvez ele consiga. Talvez eu... Isso, eu ter jogado isso aqui agora foi uma Misplay. Tá. Não! Eu vou tomar 11. Eu vou a 1. Eu vou a 1. Eu vou a 1. Beleza. Por 1 de vida. Tá. É, daria não é mesmo se eu tivesse feito o Escape Shift antes e agora. Como eu tenho 2. Titã verde ainda pra... É, vamos... Escape Shift aqui. Deixar a mana na reserva? Não, não precisa. Ah, nunca se sabe, né? Sacrificar todos os terrenos. O que a gente vai fazer? 1 Valakut e 7 terrenos. Ok. 1 Valakut. Montanha. Vamos ao deck. Montanha. Aí Stomping Ground conta com uma montanha. Tem que esperar ficar verde. Ele é meio lento. Tem que ir com calma porque senão, né? Tá, ele concedeu. Mas a gente... Droga, é porque não deixou? Eu ia fazer. Ia entrar... 7 montanhas. Mais o Valakut. O Valakut ia trigar 7T vezes. 7 vezes 3, né? Conta matemática básica. Mas eu quase morri. Eu fui a 1. Fui a 1 com aquele bichinho ali. Ok. Temos Cálice do Vaco. Relíquia não adianta muito, né? Seria isso aqui. Dar na mesma. A Relíquia seria só um Cycling. Então, contra ele eu não vi nada que possa ser. Mas ele tá usando o Elfo. Então ele deve ter alguma coisa que coloca no terreno. Eu tô pensando em botar o Beast Within. Essa aqui é uma carta bem versátil. Dumping Sphere. Se a Land for virada pra adicionar duas ou mais manas, produz apenas... Incolor. Adiciona uma Incolor ao invés de... Só que eu não sei se com o Encantamento no terreno isso funciona. Porque eu acho que é o Encantamento que adiciona a mana quando você vira o terreno. No Tron isso aqui funciona. Mas no Encantamento não adianta muito. Posso estar errado. E Dispel, Play Acast, que eu sou uma mais. Calice eu acho que é uma boa. Essa aqui eu destruí o terreno, mas eu acho que não vai valer a pena aqui. Eu prefiro o Beast Petain, que eu posso matar... o bicho. Anger eu já tenho dois Raiders, Flames Lash. Reclamation 6, talvez é tutorável. Reclamation 6 é uma boa. Esse aqui não é um deck que... eu acho que precisa do Balof. Então eu acho que tá bom assim. Balof deve ser ótimo contra Liliana. Meu Deus, Balof com Liliana. Deve ser lindo isso. Todo mundo joga... descarta uma carta. Beleza, Balof na mesa. Isso deve ser lindo. Ah, droga. Olha, se eu tivesse outro Land no lugar de um Calice... seria lindo, porque daí eu poderia fazer Explore. Eu posso arriscar essa mão, será? Será que eu arrisco essa mão? Porque se eu comprar um Land, eu tô bem. Não, eu vou ter que me ligar. Muito arriscado. Ai, meu Deus. Aí eu vou equipar, porque a gente tem o Engrave de Gods. E no fundo eu vou colocar... Vou colocar Floresta, porque às vezes vai aqui. Eu vou colocar a Montanha. A gente tem Stamping Ground e esse aqui. É, 2Peace Pro. Beleza. E o Destrói Terreno, ele é 4 Humanas. Eu acho que seria muito lento se eu botasse ele. Não vou fazer essa festa, porque eu não quero aumentar a chance de comprar aquela... Aquela minha montanha que eu botei no fundo, né? Não quero embaralhar o deck. Vai que ela volta. Ah, mas as chances são mínimas. Tudo bem, mas vai que... Dá pra fazer Sakura, depois Explore. Nossa, tá legal. Vou fazer o Sakura primeiro, porque a land dele entra virada. O Explore eu posso fazer a land em pé. Vou ter 3 terrenos, 4, 5 com isso aqui. Eu já vou estar com 5 terrenos no próximo turno. É. Esse aqui é quando o terreno é virado. Isso aqui triga. Ele adiciona uma mana. Adiciona uma mana adicional, eu ia falar. Ele adiciona uma mana. É, não tem outra frase. Ele bota uma mana adicional, sei lá. Pra não dizer adiciona adicional. Essa mana adicional é uma coisa do encantamento. Então o Dumping Spirit não para ela. Mas também não ia ser o fim do mundo se eu botasse... Dumping Spirit, não preciso tanto assim de... Parar isso. Isso aqui tem Trample, se não tivesse eu até poderia pensar em deixar isso aqui, mas... Acho que não vale a pena mesmo. Hum... Montanha? Engrava de God pra matar uma criatura? Tá, vou pegar uma montanha, vai. Não acho que é necessário. Meu Deus! Dá pra fazer... Meu, já dá pra fazer 50 manas no próximo turno. Preciso só do Escapeshift. Explore. É, o bicho vai ficar gigante ali, né? Ó, raio. Ele tem um incolor em pé. Eu acho que talvez eu tenha que matar esse cara. Que se não eu posso perder muito rápido. Eu já consigo fazer 6 manas no próximo turno. Ah, de qualquer jeito eu consigo baixar o meu Sakura. Eu tinha esquecido. Pega Floresta. Então, perfeito. Tá, próximo turno eu consigo já baixar o Titã de qualquer jeito. Tinha esquecido do terreno adicional do Explorer. Eu fiquei guardando o terreno na mão pra baixar depois. Perfeito. Polocranos, ok. É um bag de Hydra. Agora que eu percebi, né? Hydra. Hail Hydra. Os inimigos lá do Capitão América. Quem é... Quem é true nerd sabe... Ô, louco! Escapeshift. Meu Deus, a gente tá... É, a tinta verde aqui, né? Escapeshift não vai fazer nada. Ele tem Field of Ruin. Eu poderia buscar... Um... É, talvez Guma... E ficar pegando montanhas era melhor. Porque agora se eu buscasse um Escapeshift, eu poderia dar 3 de dano na cara dele, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Poderia buscar, por exemplo, um Escapeshift e uma montanha e dar 3 de dano. Mesmo... Escapeshift não, um Balacute. Tudo bem que ele usa o Field of Ruin, mas daí... Como eu tenho Escapeshift, ele não tem como descartar. Eu vou buscar só... Terrenos aleatórios aqui pra depois sacrificar. Pegar duas fetes. Vai lá, amigão. Próximo turno a gente ganha. É isso? Meu Deus, esse deck tá absurdo. Também ele não veio absurdo. O deck dele não é um Tier 1, apesar de ter quase ganhado da gente no primeiro jogo. Beleza. Já vou dar o F6 aqui, porque eu não tenho nada pra fazer mesmo. Ele tem duas incolores aqui. Esse terreno aqui até adiciona bastante. Isso aqui tá enjoado, então... Mas essa é a ideia dele, né? Adicionar bastante mana. Se o deck dele fosse o Ponza, que é o Land Destruction, aí a gente estaria ferrado. Tá batendo 5 no meu coisa. Talvez ele vá usar a habilidade... Eu vou forçar ele a gastar as mana, porque daí pelo menos a gente não toma nenhuma surpresa. A gente já ganhou. Então eu quero que ele gaste as manas. Ele vai poder lutar e matar o meu Titã. Não vai fazer diferença nenhuma. A gente perder o Titã, mas... Porque a gente tem o Escapeshift. Se eu não tivesse o Escapeshift, eu tomava o dano, obviamente. Pra poder bater no próximo turno, buscar mais terrenos. Aqui a gente já tá com o jogo ganho. Quer dizer, né? Ele tem uma na mão. Sei lá, Pacto Azul. Ele consegue pagar. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4... É, ele conseguiria pagar um Pacto Azul. A gente tem 5, ZZ8. Escapeshift, busca... É, eu tenho que baixar isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É. Dá pra buscar 2 Valakuts e 7 Lens. É. Poderia baixar aquela FET depois, mas eu vou... Acho que aqui ele já vai conceder, porque... Basicamente eu tenho Lens infinitas. Tá bom? Eu vou sacrificar tudo. Tragamente... Eu não preciso sacrificar essas duas montanhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu buscar 2 Valakuts e... Não. 2 Valakuts e 1, 2, 3, 4, 5... Tentando maximizar aqui sem ter que sacrificar tudo. 3, 5, 6, 7. Se eu busco 2 Valakuts, 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes... 3 vezes... É. Eu vou tentar sim. Se eu buscar 2 Valakuts e 5 montanhas, eu acho que eu ganho. Não preciso sacrificar tudo. Às vezes você tem que fazer esse tipo de continha, pra ver se tu precisa sacrificar tudo, porque às vezes você não tem mais tantas montanhas no deck. Então, é... Às vezes acontece isso. Você sacrifica todos os terrenos na empolgação, daí você vai juntando, vendo as cartas que tem no deck e... Aqui não é o caso, né? Mas... Tá. Queria uma maneira mais rápida pra buscar esses terrenos. E aí está. Temos todos esses triggers aqui. A gente precisa de 7. Eu queria muito que os triggers fossem all... Same target, mas... Tem que ficar clicando aqui. Pelo menos o oponente ainda não concedeu, mas esse é... É assim que o deck funciona. Esse é o combo. Guma, você só pegou combos no Modern. É. Always yes. Always yield. Ah, tinha a opção de same targets. E é isso. Viu? Eu não precisei sacrificar todos os terrenos. Mas também porque a gente já tinha milhões de terrenos. Talvez... Eu poderia ter... É que... O problema aqui seria se eu demorasse demais pra calcular... O dano. Por isso que quanto mais experiência você tiver com o deck, melhor pra você já saber isso de momento, né? O Sandwich é um cara aí que faz... É... Tornando a voltar a jogar com esse deck, porque esse deck é bem legal. Ele usa até Bloodbraid no deck. Então se eu demorasse demais pra fazer as continhas aqui... O oponente, como vocês viram no G1, ele concedeu rápido. E eu queria... Pelo menos mostrar pra vocês... Funcionando, né? Os danos no oponente. Mas é isso. Eu acho que talvez o máximo de dano que daria pra fazer aqui... Se eu sacrificasse mais essas duas montanhas e buscasse outros... Mais um Valakut, né? Um, dois... É, tem os sete montanhas. Se eu buscasse... Se eu sacrificasse mais um Land e buscasse mais um Valakut, eu daria o máximo de dano. Teria milhões de triggers. Mas não era necessário. Né? Porque senão... Eu devia ter feito, né? Que daí ia ser mais bonito. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o Titan Shift. Um dos decks combos aí do Modern. A gente meio que deu uma sumida do formato. Pelo menos eu... Foi difícil de achar listas do deck no Goldfish. Geralmente o Goldfish deixa os decks que estão mais... Aparecendo mais resultados. Então, tô me baseando nisso. Talvez o deck esteja voltando. Ainda mais agora depois do banimento. Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu vou trazer mais um gameplay deste deck. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Um grande abraço e falow! Tchau, tchau! Tchau, tchau!